Essa é a desconhecida lenda de Bardock, a história do pai de Goku, que aconteceu logo quando Goku havia nascido. Bardock enfrentou sozinho um grande inimigo. Por que diabos está nos atacando? Prisa! Os Saiyajins fizeram exatamente aquilo que você tinha pedido, então por que? Ele não sabe o próprio lugar. Vocês, os Saiyajins, foram apenas os hábitos. Eu acho que os Saiyajins deveriam desaparecer, junto com todo o planeta Vegeta. Malditos! Seria um incômodo se tal lendário Super Saiyajin aparecesse. Eu vou perdoá-lo! Que florescão, lindos fogos de artifício. Mais o quê? Droga! Dragon Ball A história de Bardock Versão brasileira Malone Moraes Friza! Friza! Se não estou enganado, eu fui pego pela explosão do planeta Vegeta. Mas, que lugar é este? Esta paisagem, esta cor do céu, está muito parecido com o planeta Vegeta. Pelo visto, você acabou de acordar. Quem são esses? Eu não conheço essa raça. Não precisa ficar tão desconfiado assim. Não precisa ficar tão desconfiado assim. Eu me chamo Ipana. Eu sou um tipo de médico para esta vila, sabe? E este aqui é o meu filho, Barry. Se não fosse por causa dele, você ainda estaria desmaiado dentro daquela floresta. Pois bem, eu vou dar para você um remédio secreto daqui do planeta Planeta. Planeta Planta... Eu acho que era o antigo nome do planeta Vegeta. Com isso, eu tenho certeza de que as suas feridas vão melhorar. A dor está diminuindo. Parece ser o mesmo nick usado nas cápulas de recuperação. Mas o que significa isso? Será que acabaram me mandando para o passado? Ô tio, qual é o seu nome? Odeio crianças. Aquilo ali é... Isso veio da direção da vila! Escutem bem. A partir de hoje, o planeta Planta pertence ao grande pirata espacial, Mestre Shilett. Se continuarem resistindo, serão todos mortos! Ei! Vocês aí! Quem é você? Quer ficar contra nós? Que idiota! Acabe logo com ele que abrirá! Deixa comigo! Carte! Droga! Droga! Isso! Não deu nem pro cheiro... Obrigado, você é o nosso salvador. Não confundam as coisas. Eu estou pouco me lixando se vocês estarão vivos ou mortos. Pelo jeito, eu vou ficar aqui por algum tempo. Mas o que será que está acontecendo? Eu não consigo me lembrar de nada após aquela explosão. Droga! Mas o que será que está acontecendo comigo? Quem está aí? Com licença, é que eu vim trazer isso para você. Aqui tem comida e alguns remédios. Eu não preciso dessa porcaria. Vai, dá-o fora daqui. Mas... Mas se você não dá-o fora daqui, eu vou te matar, moleque! Eu vou deixar aqui, tá bom? Mas que moleque estranho! Eu vou deixar aqui. Bardoque, senhor é o meu nome. Senhor Bardoque! Senhor Bardoque! Senhor Bardoque! Senhor Bardoque! Senhor Bardoque! Senhor Bardoque! Já fazem 10 dias desde o último contato que recebemos de Tobe e Coabara. Mestre Tyroth, considerando essa situação, o que eu posso afirmar para o senhor é que ele foi atacado por alguém. Não esperava que alguém fosse ficar contra mim. É um incômodo. Mas eu irei pessoalmente. Talvez tenha um bom brinquedo para mim, não é mesmo? Ah, assim tá bem melhor. Sem dúvida alguma daqui a pouquinho já vai sarar a sua ferida. Obrigado. Hum, esse remédio é muito interessante. Quem são vocês? Nós somos a polícia universal e protegemos a paz em todo o universo. Estamos perseguindo dois criminosos que vieram para esse planeta. Vocês têm alguma informação? Dois criminosos? Sim, nós estamos os perseguindo. Ah, esses dois não estão mais aqui não, tá? Foi um homem chamado Bardot. Bardot? É, eles matou rapidinho e com uma força incrível. Hum, isso é ótimo. Nós precisamos agradecê-lo. Onde ele está? Parece que estou bem melhor agora. Senhor Bardot! Senhor Bardot! É você. É que... Chegaram outros alienígenas na vila, senhor. Não me interessa. Mas parece que estão procurando pelo senhor, senhor Bardot. E procurando? Eles são muito mais assustadores. Eu acho que eu tenho um péssimo pressentimento sobre... O que foi isso? Foram aqueles caras. Por favor, senhor Bardot, salve as pessoas de nossa vila. Por favor, senhor Bardot. Eles vão matar todo mundo. Senhor Bardot, não deixem eles morrerem. Isso não me interessa. Senhor Bardot, salve o papai e salve as pessoas da vila. Por favor, por favor. Me solte! Senhor Bardot. Acabou o tempo. Chega de brincar de polícia universal. É hora do massacre. Então era isso que vocês queriam? Atormentar aqueles que você deixou aliviados primeiro é muito mais divertido, não é? Ah, seu demônio! É mesmo. Aquele remédio que você estava usando. Eu pretendo pegá-lo depois. Eu nunca vou dar isso pra você! É mesmo? Então não me deixe a escolha. Você é muito idiota por tentar supor ao mestre de lente. Bardot! 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 Tombe! Liza! Liza! Comodito! Bardoque! Mas que poder incrível! Como um fracote igual a você, ousa se opor ao Grande Tilde? Seu insolente! Liza! Você só fica dizendo Frieza! Frieza! Como você é rude! Sabe quem eu sou? Eu sou o mais poderoso pirata espacial! O Grande Tilde! T-T-T-Tine! Se aqui for o passado, então ele é... O antecessor do Frieza! Isso é... Pare com nós! Papai! 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 Troca! Ah, coitadinho! Francamente, como você é fraco! Não preciso de mais ninguém fraco! Oh! Au... Pare! Senhor Bardock! Moleque! Sai daqui! Você e seu pai são um incômodo! Barry! Francamente, todos eles são uns lixos. Tiveram o que mereciam. Droga! Hã? Ainda vai se levantar? Sou patético! Eu sou muito patético! Eu queria ser mais forte! Naquela vez também! Naquela vez também! Se eu... Se eu... Se eu... Vou acabar com você! Me derrotar? Que idiota! Não! Ah! 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 Arrgh! 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 Sim! Arrgh! Arrgh! Mas o que é isso? O que é esse poder todo fluindo em mim? O que houve? Você parece diferente de antes. Eu jamais vou perdoá-lo pelo que você fez. Não fique se achando só porque você ficou loiro. Nada vai mudar só porque você ficou loiro. Você só sabe falar. O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou apenas um Sayajin. Sayajin? Você está preparado? Eu sou o Pirata do Espaço, o Grande Childe. Não pode existir ninguém mais forte do que eu. Não fique falando bobagens o tempo todo. Vocês todos vão morrer junto com esse planeta sujo. É você quem vai morrer! É você quem vai morrer! Porraaaaaa! Não pode ser! Eu não! Não pode ser! 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 Não�adão! É você quem abrir o seu lado! Não só tenho gotta dormir! Com o Saiyajin que consegue ficar loito. Sheiland foi derrotado por Bardo. Será que esse foi o começo da lenda do Super Saiyajin? Ainda não se tem certeza disso. Estúdios Malone Moraes. Ainda não se tem certeza disso. 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 Ainda não se tem certeza disso.